Bem-vindos a mais uma TV Axo, diretamente aqui dos estúdios Codrone, no Centro Empresarial Bandeiras. Igor Duarte ao meu lado. Faz tempo que você não vem, viu Igor? Estava sentindo falta já da sua participação aqui na TV Axo. Sabe qual que é o principal papel de um líder? Fazer as pessoas brilharem, as pessoas que vão ao seu redor brilhar, né? Já começa com dicas. Exatamente. Então, de vez em quando eu apareço, né Lari? Pra aprender também e quando eu sento nessa cadeira aqui, vocês não tem noção do aprendizado, principalmente quando a gente tem pessoas melhores do que nós pra falar de algum tema que a gente ainda não conhece ou conhece muito pouco. Então, deixa eu fazer uma pergunta e já começar a te provocar. Faz uma lista aí das cinco pessoas com as quais você mais convive. Qual delas tá te tirando da zona de conforto e qual delas já chegou onde você pretende chegar? É isso aí. Então, vamos lá? Ó, pra começar, né? Pra começar, né? Boa, vamos lá. O tema hoje é assim também, o esparadrapo direto, sem anestesia, né Igor? Sem anestesia. A gente teve uma viralização de um vídeo maravilhoso sobre segurança digital, aí com nosso Douglas Rangel. E nós prometemos aqui, né? Parte 2. Parte 2. Só que, claro, a gente não ia fazer apenas uma parte 2 convencional, né Igor? Então, a gente trouxe aqui um outro grande especialista pra também te ajudar a entender, claro, por que que os vídeos viralizam. Então, eu já vou apresentar nossos convidados. Posso, Igor? Bora, bora, vamos lá. Ótimo. Primeiro, Douglas Rangel de volta. Obrigada aí pela tua participação. Douglas, que é engenheiro, especialista em segurança da informação, internet e sistemas, diretor da Axo e também sócio-fundador da for.com, gestão de TI. Isso mesmo, Douglas. Obrigada, viu? Eu que agradeço, né? A gente fez a provocação pro pessoal no último vídeo, né? O pessoal mandar perguntas e tal, que daí a gente gravaria a parte 2 e o pessoal atendeu os nossos pedidos aí, mandando perguntas e tal e conforme prometido, estamos aqui gravando a segunda parte, né? E nós vamos responder as mil perguntas, né? Mil comentários. Vamos responder os mil comentários. Até amanhã, né? Então, esse episódio aqui vai durar uns 10 dias, né? Tranquilo de fazer, ó. Super fácil. Primeira temporada, viu? É? Netflix. E, claro, o Rodrigo Figueiredo, maravilhoso diretor da Verbo Creative Intelligence. Gostei do sotaque. Gostou? Gostei. Eu tô desde o primeiro que a gente fez lá e fiquei treinando. Treinando no espelho hoje. Treinei, treinei, gente. Tem que treinar. Vou até subir o preço depois desse sotaque. Pronto. Não, tem que treinar pra falar direitinho, né? É base de comunicação. Obrigada pela tua presença e participação. Rodrigo aqui, que, claro, vai dar toda a letra aí da parte do marketing, né? Porque os vídeos viralizam, engajamento, curtidas e muito mais. Obrigada, viu, Rodrigo, pela tua presença. Eu que agradeço. Tá aqui de volta uma alegria enorme. A associação é um grande parceiro, uma grande parceira nossa. Aliás, hoje de manhã eu tava fazendo consultoria na associação. Hoje foi um dia que eu me dediquei pela manhã a fazer consultoria. Tô, minha voz vai falhar um pouquinho aqui, que eu já atendi sete associados hoje de manhã. E amanhã mais sete a nossa consultoria de marketing digital. E vou aprender muito aqui com o Douglas também, que eu já, evidentemente, fui um dos milhões impactados pelo vídeo dele. Então, vamos aprender junto aqui, Douglas. Perfeito. Vamos lá. Eu também não sabia, tá? Vamos lá. Pra começar, pra vocês entenderem essa viralização, pra quem não viu, tá meio desatualizado, né? Fica a dica aí, mas foram quase três milhões de visualizações, principalmente no Instagram e no TikTok. Então, Douglas, primeiro eu quero começar com você aí, né? Baseado nesses dados aí, eu quero saber o que você acha, o que você acredita, né? Que essa questão do sistema de segurança de Wi-Fi, principalmente, viralizou tanto, né? Principalmente nesse ponto e, claro, como que você sentiu aí, né? Sendo, vamos dizer, exposto pra quase três milhões de pessoas. Exatamente, né? E foi muito legal isso, né? E começou bombando no TikTok, né? A gente não tava esperando isso no TikTok, né? TikTok sempre, coitado. Foi muito legal isso, ver o quanto foi, né? E eu acredito que seja realmente por ser uma coisa patineira, como pra todo mundo, né? Todo mundo tem Wi-Fi na sua empresa, na sua casa, usa e não tem noção do que pode estar escondido por trás, o perigo de usar, né? E aquela coisa, poxa, se é perigoso e eu tô usando, até onde eu posso ir, né? Porque a gente fala, nós falamos muito aqui pro pequeno comerciante, pro empresário, que muitas vezes tá num lugar que não pega o celular, o cara quer, o cliente quer pagar com o Pix e não tá pegando o 4G do celular dele. Como é que ele vai pagar? O cara não pode perder a venda. Então, pelo amor de Deus, pega o meu sinal do meu Wi-Fi aqui e faça, concretiza essa venda, faça a venda, né? Então, poxa, a partir desse momento, agora alguém fala que isso é perigoso, nossa, como é que eu vou tratar isso, né? Então, acredito que isso chamou atenção por ser algo comum mesmo, né? E, opa, um vai chamando o outro, né? E foi legal ver essa repercussão, né? E deu até, eu me assustei um pouco, né? Como, né? Eu não tenho, eu só tinha o LinkedIn até o começo, né? Disso aí, depois que eu fui vendo a repercussão que teve, poxa, como é que eu vou acompanhar isso? Como é que eu vou ver? Daí que eu acabei criando uma conta, ou reativando, na verdade, a conta que eu tinha no Instagram, né? Que eu só tinha pra, quando a gente faz um curso, alguma coisa, um professor, um instrutor vai, ah, vamos fazer a live hoje, vai ser no Instagram, daí tinha que ter a conta pra, pelo menos, acompanhar a aula, né? Mas, movimentar ela, eu nunca tinha movimentado, né? Pra isso. Só assistia lá. Só assistia, só um usuário mesmo, né? É, incluindo, né? A gente já ia falar sobre isso mesmo, e o Douglas tinha me contado que ele não tinha rede social, já só tinha o LinkedIn, porque faz sentido, né? O público dele é o LinkedIn. E aí, Rodrigo, quero saber de você, né? Pra explicar também, né? Pulei o Igor aqui. Não, 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 não. Por que que, se é importante o empresário ter todas as redes sociais, ou realmente direcionar como o Douglas fazia, algumas apenas? Tira essa dúvida pra gente. Depende muito do segmento, mas evidentemente que hoje, independente do segmento, as pessoas estão mais digitais. O último dado que eu vi é que o brasileiro passa oito horas por dia em redes sociais, incluindo WhatsApp. Aí você pode falar assim, não, mas lógico, com WhatsApp eu trabalho com WhatsApp. Ok, mas vamos tirar ali, que você não fica das oito horas em tese de trabalho, a gente sabe que o empreendedor trabalha muito mais que oito, mas das oito horas em tese de trabalho, você não fica seis no WhatsApp. Vamos supor que você fique quatro no WhatsApp. Acho que até exagerei. Você fique três no WhatsApp, vai. Sobram cinco horas diárias em que as pessoas estão nas redes sociais. E aí isso vale pra Instagram, isso vale pra TikTok, isso vale pra Facebook, isso vale pra LinkedIn, pras diferentes redes. Tirando o WhatsApp que a gente já dimensionou aqui, né? E aí respondendo especificamente a tua questão, vale a pena um empresário ter redes sociais? Eu digo que sim, vale a pena. E por que eu comecei dando a resposta falando que depende do segmento? Porque alguns segmentos são muito mais sensíveis a criar conteúdo nas redes sociais do que outros. Vamos dar um exemplo muito prático. Uma loja de calçados femininos. Indispensável ter Instagram. Uma empresa de projetos de engenharia, aquela coisa muito técnica. Precisa ter Instagram? Não necessariamente, mas é bom ter LinkedIn. LinkedIn. Agora, o melhor ainda é que o dono da empresa esteja no LinkedIn. E tem um dado do LinkedIn muito interessante, gente. E vocês podem pesquisar que vocês vão ver que isso vai se comprovar. Normalmente, o perfil do CEO da empresa, do proprietário da empresa, gera mais engajamento do que o perfil da própria empresa. Isso é muito comum. Por uma razão muito simples. E por uma razão, diria, até óbvia. É porque nós, seres humanos, nós gostamos de nos relacionar com humanos, não com coisas. Uma empresa, por mais incrível que ela seja, mais inovadora que ela seja, é uma coisa. Não é uma pessoa. Então, a pessoa sempre vai ter maior relevância do que um negócio. Então, acho que vale a pena, sim, ter redes sociais. Todas. Acho que esse exemplo da engenharia cabe bem. Acho que não. Acho que só o LinkedIn resolveria. Mas, se tiver tempo disponível para ter todas, tenha todas e seja feliz. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Seja visto, né? É, quem não é visto não é lembrado. O que dizem por aí. Vou emendar aqui. Acho que esse é um tema bastante interessante, né? Porque eu tenho uma empresa de consultoria financeira. E o mesmo vídeo que eu gravo para um canal, eu acabo distribuindo em todas. Então, foi curioso esse mês. Uma pessoa me chamou de Monte Verde e falou, ó, eu vi aqui o teu vídeo no LinkedIn. Só tenho o LinkedIn. Outro dia veio um pedido de orçamento do TikTok. Uma pessoa que era mais jovem, está no mundo do TikTok, um empreendedor mais novo, enfim. Portugal. Mandei a minha primeira proposta em euro, Rodrigão, para Portugal. Pelo Facebook. Vezes 5.5, hein? Olha que benção. Olha, que delícia. Pelo Facebook. A pessoa me achou pelo Facebook. Então, é um segmento bastante específico, bastante técnico também, que é a consultoria financeira. Mas você vê que no TikTok tinha público, no LinkedIn tinha público, no Facebook tinha público, né? Então, eu entendo que hoje o empresário, ele precisa, ainda que tenha uma rede que é a mais relevante para ele, né? Mas acho que ele não vai fazer mal, né? Não vai fazer mal, né? Queria fazer uma pergunta para vocês dois agora. Vou começar com o Douglas. Depois eu vou passar para o Rodrigo. Douglas, como que foi? Você que estava focado no LinkedIn, não tinha outras redes sociais. De repente, se deparar com os comentários maldosos, com os comentários negativos. Porque, já colocando isso aqui para o Rodrigo emendar na sequência, quantas pessoas, ah, Rodrigo, hoje tem um baita de um conteúdo bom, mas fica com medo da opinião alheia, fica com medo dos haters, com medo do que as pessoas vão pensar. E o quanto isso é prejudicial e como se livrar disso, né, Rodrigo? Como a pessoa esquecer que quem está lá fazendo aquele comentário não paga os boletos dela, tá certo? Exato. Como que a pessoa faz isso? Então, vamos lá. Não, foi até interessante, mas assim, eu trabalho com consultoria em TI, já são 23 anos trabalhando. Então, a gente escuta tudo, né? Desde o cliente que fala, eu não entendo nada. Aí ele pede uma opinião, ele discorda veementemente. Ele vai, mas você não entendia nada? Agora tem uma opinião. Mas assim, a parte dos comentários maldosos, foi interessante que, assim, ao mesmo tempo que o cara xingava, ele tentava explicar tudo e, no fim, acabava caindo na mesma explicação. Ou seja, ele dava volta, volta, volta pra dizer a mesma coisa, né? Então, o nosso intuito com o vídeo foi exatamente trazer esse alerta pras pessoas, né? E quem estava reclamando, no fim, acabava concordando, só estava achando muito simplista a explicação. Poxa, mas a gente está falando com pessoas de vários níveis de conhecimento, então tem que ser simples mesmo. Se fosse para ser um assunto técnico, acho que não teria o mesmo engajamento, tanto as pessoas assistindo, né? Mas foi interessante também ver, ao mesmo tempo que a pessoa reclamava ou xingava, tinha alguém defendendo. Então, era interessante, porque, opa, a pessoa entendeu o recado que foi passado e estava... Poxa, mas por que você está reclamando ou você só consegue xingar a pessoa? O que é a sua opinião, né? Então, isso foi bem legal. E, claro, isso... Realmente, se a pessoa fica com esse medo, essa preocupação de, ah, meu Deus, o que vão falar, não sai do lugar, né? Então, às vezes, o feito é melhor que perfeito, né? Então, é melhor começar a fazer, ver essas opiniões que, no fim, acabam até ajudando também. Poxa, será que eu poderia ter falado melhor ou poderia ter mudado a maneira de expor? Opa, legal, então isso também ajuda também, né? Ver isso como pelo lado bom, né? Não só pelo xingamento em si, né? Não ficar chateado com isso e, opa, isso é uma opção para melhorar, né? Um caminho a seguir, né? Para você melhorar cada vez mais, né? Aposto que tem muita gente que grava vídeos há muito mais tempo e, se for olhar os primeiros vídeos antigamente, meu Deus do céu, né? O cara vai ficar com raiva, né? Não acredito que eu falei isso, não acredito que meu cabelo estava desse jeito. Enquanto foi melhorando e foi escutando essas críticas, não vendo o lado ruim e querendo desistir por causa disso, que o cara continua, né? E é isso que acredito que vale a pena, né? Continuar, né? Prego que se destaca leva a martelada, Rodrigão. É bem isso, Igor, é bem isso. A partir do momento, a internet dá um campo muito fértil do lado bom e do lado ruim. A partir do momento em que uma marca ou uma pessoa resolve se expor, e aí eu digo o seguinte, gente, muitas vezes pessoas ou marcas são expostas mesmo sem querer. Vou dar um exemplo. A gente teve aí recentemente, não sei quando as pessoas vão ver esse vídeo aqui, mas enfim, a gente teve recentemente aquele caso daquela senhora de Veneza, attention, pickpocket. Ela não queria viralizar. Ela não gravou um vídeo, tá certo? Então assim, ela viralizou no TikTok, mas a intenção dela não era viralizar. Ela queria prestar um alerta aos turistas de Veneza que estavam sendo furtados. E ela, inclusive, eu vi uma entrevista dela, li uma entrevista dela, ela falou o seguinte, todo mundo sabe quem são, é uma quadrilha que atua aqui há muito tempo, mas eu quis fazer um movimento de alertar as pessoas, né? E ela falou, eu ainda estou assustada, essa frase é dela, eu ainda estou assustada de ver a minha voz sendo colocada em vários vídeos que não tem nada a ver comigo. Ou seja, ela começou com um negócio desse tamanho, de alertar turistas em Veneza, ela fez lá os seus próprios vídeos, mas a maior parte dos vídeos que tem o attention and pickpocket não foi ela que produziu. Ou seja, ela está exposta, mesmo tendo feito um vídeo que ela imaginou que seria uma abrangência pequena. E dado de curiosidade, semana passada, uma dessas redes aí de fast fashion, magazine, fez uma linha de roupas escrito attention and pickpocket. Está vendendo. Está vendendo. Lembra do Bora Bill? Quem iria imaginar que o Bora Bill iria viralizar, gente? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas voltando ao ponto aqui que eu queria trazer, é o seguinte, nem sempre a pessoa quer se expor num nível surreal, como é o caso do attention and pickpocket e também no Bora Bill. Mas acontece. A internet é um campo muito fértil. Para quem quer se expor, e também para quem não quer se expor, porque hoje todo mundo tem um celular com câmera na mão. E aí, respondendo a questão dos haters, eles sempre vão existir. Eu acho que a gente tem que diferenciar o que são comentários e abordagens no direct, ou até pessoalmente, que são pontos de vista diferentes daqueles que nós colocamos ali. E o interessante, Douglas, que mais me assusta nos comentários odiosos que você recebeu, é que você não deu uma opinião. Você falou um fato. Exato. Se fosse uma opinião, eu acho que a probabilidade de terem comentários com características odiosas, xingamentos e tal, era muito maior. Então, olha como a internet está maluca. Você não deu uma opinião, você divulgou uma informação que 99% dos brasileiros faz sentido para 99% das pessoas, e ainda assim teve comentário de ódio. Então, acho que a gente precisa separar o que é um ponto de vista diferente, que nos faz melhorar, ou nos faz trazer outra abordagem que a gente não estava percebendo, e o que é simplesmente um comentário de alguém que não tem paz no coração e não tem mais o que fazer, além de ficar destilando coisas horríveis na internet. Esses a gente tem que ignorar. É difícil? Pra caramba. É difícil porque a gente é humano. A gente é emoção e a gente é razão. Isso acontece com gente, isso acontece com marca, isso acontece o tempo todo. A única opção que a gente tem é ignorar e tratar isso dentro da gente mesmo, porque isso não vai deixar de existir. Seja a mensagem que for, não vai deixar de existir. Agora, onde tem que estar o nosso foco como marca? E como pessoas, até eu diria. Tem mais gente me incentivando ou tem mais gente querendo me derrubar? Se tem mais gente incentivando, segue a estrada, vamos pro jogo. Melhorando onde tem que melhorar, como o Douglas falou, mas segue o jogo. Se tem mais gente criticando, opa, onde é que eu estou errando? E de novo, estou falando de crítica, não estou falando de comentário de ódio, são coisas diferentes. Mas é importante a gente entender que a partir do momento que a gente está exposto, a gente vai correr os dois riscos. O risco bom e o risco ruim. Aquele que é ruim, a gente vai ter que lidar porque eles sempre vão existir. Perfeito. Aceita, estuda, né? Estuda melhor ali o que está acontecendo, para você absorver da forma correta. Exato. Isso aí. Tema. O tema, obviamente, é super importante para qualquer vídeo. Então, eu queria que você trouxesse isso para quem está nos assistindo, para o empresário, empreendedor. Como que ele escolhe o tema certo para fazer um vídeo? Para, de repente, viralizar por ali de uma forma boa, né? Não descontrolada ou errada, mas de uma forma positiva. Então, olha só, tudo parte do ponto de vista, pensando em empreendedor, do ponto de vista do cliente. O que o meu cliente gostaria de me ouvir falar como empresa, como marca? E a gente pode ter duas abordagens principais. A primeira é, onde dói nele que eu posso trazer com a minha fala, com o meu texto, com o meu vídeo, um analgésico para aquela dor dele? Ou alguns analgésicos para aquelas dores dele? Então, por que o teu vídeo viralizou? A gente pode ter várias respostas para essa pergunta. Mas a principal coisa que me vem à mente do porquê o teu vídeo viralizou é porque você tratou de uma mensagem abrangente. 90% das pessoas, para não dizer 100, eu não tenho esse dado, eu não posso me arriscar a falar se é 90 ou se é 100, usam Wi-Fi. Precisam do Wi-Fi. Quando nós começamos esse podcast aqui, a gente está colocando Wi-Fi. Não é isso? Nós precisamos do Wi-Fi. Então você tratou de um tema abrangente, de uma maneira simples. Se você quisesse, se você tivesse tratado de uma maneira técnica, muito provavelmente o vídeo não viralizaria tanto quanto viralizou. Então o tema é abrangente, ele pode ser abrangente, mas ele também pode ser muito direcionado. Mas sempre começa do ponto de vista do cliente. Então eu falei que eram duas coisas. Uma coisa são dores, outra coisa são ganhos. O que esse meu cliente pode ganhar me ouvindo? Foi o que aconteceu com o vídeo do Douglas. Quem ouviu o vídeo do Douglas, percebeu que estou fragilizado com a minha rede de Wi-Fi. Preciso melhorar em algum ponto. Preciso melhorar. Isso aí. E eu não sabia. Então tem uma característica de ineditismo na fala dele. Pelo menos para mim foi inédito. Eu não sabia. Eu não estou querendo ficar bem na fita. Eu não sabia, cara. Eu não sabia mesmo. E foi muito legal. Então o tema para mim tem sempre que partir do ponto de vista do cliente. Não tem que falar o que é importante para mim. Eu tenho que falar o que é importante para o cliente. A minha comunicação, seja ela aqui nesse podcast, ou seja ela no meu Instagram, no meu TikTok, até numa reunião de negócio, eu não preciso explicar para o meu cliente o que eu faço. Eu preciso falar como é que eu resolvo o problema dele. Ou como é que eu potencializo a oportunidade dele. O que você falou vai muito ao encontro disso. Por isso que provavelmente viralizou. Tem outras razões que a gente pode falar depois, mas por isso também que viralizou. Então o tema sempre parte de fora para dentro e não de dentro para fora. Anotou aí? Anotou quando eu falo que isso aqui é sempre uma aula. É maravilhoso. Eu aprendo muito. Legal. Você? Você. Fiquei voltando. Onde é? Tá bom. Vamos lá. Olhando o Douglas para o pequeno. Para o pequeno que é hoje a essência da associação comercial. Vamos voltar para o tema segurança. Aquele pequeno que está começando hoje e ele não tem hoje uma estrutura de TI para atendê-lo. Enfim. Os principais pontos de atenção que ele precisa ter para que ele tenha o mínimo de segurança. Vamos trazer ali, né? Como criar uma rede isolada para um visitante. Como fazer o roteador como opção para visitante. Só usar um repetidor é suficiente. Então vamos reforçar um pouquinho esse conhecimento técnico porque se viralizou é porque, como o Rodrigo falou, né? As pessoas sentiram a dor. Você cutucou numa ferida que era desconhecida, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. É, legal. O que eu trouxe realmente são coisas para o pequeno empresário. Teve muita gente que comentou em casa. Meu Deus, mas tem muita gente em casa. Eu dou Wi-Fi. Não, não se preocupe. Na sua casa está tudo bem, né? Afinal de contas, a gente espera que você traga gente conhecida para dentro da sua casa, né? Teve uma senhora lá que disse que a filha dele, a neta dela, deu a senha do Wi-Fi para uma pessoa que estava pisando na rua. Eu acho melhor a senhora trocar a senha do Wi-Fi. Nesse caso. Especificamente. Mas para o pequeno empresário, por que a gente trouxe isso? Primeiro, realmente é uma realidade que eu vejo em muitas empresas que a gente presta o serviço de consultoria. A gente chega lá, o pessoal está reclamando que a internet está lenta, está ruim. Mas por quê? Você vai ver lá, está todo mundo da empresa espetado no Wi-Fi. E a empresa mesmo não está conseguindo produzir ou tem que contratar um plano de internet maior achando que o problema está no sinal da internet, que está ruim. Quando, na verdade, está todo mundo usando. Mas é de uma experiência própria mesmo. Irem em algum barzinho, irem em algum restaurante, já está lá a plaquinha do Wi-Fi. E daí eu entrava, eu tenho um programa, não é um programa hacker nem nada especializado, é simplesmente um programa que escaneia a rede para ver as pastas abertas. É só para você acessar os arquivos da rede pelo celular. E ele me mostrava tudo. Estava lá, balcão 1, balcão 2, caixa, gerente. E daí eu abria o computador gerente e estava lá uma pasta chamada financeiro. Um acesso sem senha. Se a pessoa já tivesse compartilhado aquela pasta com senha, opa, já seria um nível maior de segurança porque eu teria que descobrir a senha. Mas não, estava compartilhada sem senha. Porque, claro, ele quer que o pessoal do balcão ou outro computador na rede acessasse. Então, ele desconhece que ao estar dando a senha do Wi-Fi para todo mundo, ele não estava dando somente internet, mas sim acesso à rede interna, que é isso que a gente está falando no vídeo o tempo todo. Então, isso é um perigo. Então, olha o quanto ela estava se expondo. Teve um restaurante que eu fui que eu tive acesso à impressora da cozinha. Era engraçado. Só apertava o botão, imprimia para a gente ter, só escutava lá na impressora lá. Olha lá, de novo. Mais uma vez, né? Então, a gente faz esse terrorismo também. É divertido. E era... Era você. Super divertido. Super divertido. E é legal chamar... Legal, né? Mas, assim, é interessante. O espanto que era chamar o gerente e tal. Olha, essa aqui é a sua planilha financeira? O seu livro caixa? O cara usou. Ele está banho, né? Como você é hacker sem... Não, cara. Você que deixou. Na rede aberta ao ter dado o seu Wi-Fi. Então, isso é muito importante. As pessoas saberem dessas funcionalidades, conhecerem essas funcionalidades. Daí, voltando para algumas perguntas das que a gente pegou, né? Do pessoal que fez as perguntas lá nas redes sociais, né? Como é que ele cria... Tem atenção para anotar aí, gente, com a resposta do vídeo. Como é que ele cria uma rede isolada, né? Então, assim, é o próprio roteador que vai fazer essa separação. É uma opção do roteador. Se você não está vendo no seu roteador essa opção é porque ele não tem essa função. Daí, teria que comprar outro. Raramente tem os modems da própria operadora que tem essa opção de criar uma rede visitante, uma rede isolada da sua rede principal. Então, geralmente, a gente vai ter que comprar um roteador. Ah, não tenho condições de comprar. Tudo bem. Então, fica essa dica. Crie, então, compartilhamento por senha. Então, você já está criando uma camada a mais de proteção, pelo menos, né? E se só usar o repetidor, porque é uma senha diferente no repetidor, já está criando uma rede separada. Não, não é a senha que está fazendo a rede ser separada. Ele está repetindo o sinal da rede principal. Então, você continua dentro da mesma rede. Então, também não adianta usar um repetidor, né? Tecnicamente falando, não vai ajudar. Ele só está amplificando o sinal. Relevando o sinal para mais longe, mas não está criando uma rede separada. Quem vai fazer uma rede separada, realmente, é o roteador. Então, é procurar roteadores que tenham essa função de criar uma rede visitante. Foram outras vantagens de usar a rede visitante, né? Que você pode limitar a velocidade da internet nela. Não tem o caso, como eu falei, o cara reclamando. O primeiro caso que a gente pegou foi um restaurante. Ele estava usando o sistema online. Ele reclamava que o sistema só ficava lento na hora que o restaurante estava cheio. Na hora que ele dava o iFly para todo mundo, todo mundo usando a internet dele, e ficava uma porcaria. Ele estava reclamando. Poxa, eu vou desistir desse sistema porque é a hora que eu mais preciso. Quando o restaurante está cheio, fechar o caixa, fechar a mesa, eu não consigo. Porque o sistema está lento. Daí, fomos lá, vimos que ele já tinha o roteador que criava a rede visitante. Então, separamos. Criamos uma rede e o Wi-Fi para os clientes. E deixamos 10% da velocidade da internet dele para os visitantes e 90% para a rede interna. Ah, pronto. O cara ficou super feliz. Resolveu o problema dele. E ele já tinha as ferramentas lá para isso. Então, isso é muito importante também. Essa análise, vamos querer vender o negócio. Poxa, o cara já tinha função lá. E ele ia voltar no tempo, por assim dizer, voltar para um sistema onde ele teria que se preocupar com backup, atualização do sistema, e largar a mão de um sistema mais moderno que ele pode usar de qualquer lugar. Estar na casa dele, fechar o caixa, acompanhar tudo isso. Tem aqueles também que você consegue fazer um cadastro, né? Para você utilizar, você faz um pré-cadastro ali, simples, com nome, CPF. Isso, aí são equipamentos mais avançados ou um pouquinho mais caros, né? Então, aí, realmente vai evoluindo conforme a sua necessidade. Às vezes, numa escola, opa, isso é muito importante. Para ter esses limites e tal, mas aí vai requerer mais equipamentos, outras... Estamos subindo o nível, estamos subindo a régua o negócio. Entendi. Então, para mais informações, para operar, eu tô... E você que tem um restaurante, fique esperto, porque se você não atender bem o Douglas, ele imprime teu DRE. Boa, boa, boa. Se você ficar vendo o seu impressor imprimindo, do nada, não é um fantasma, não. Só eu, de repente. O Douglas já tá andando com duas seguranças. E, Rodrigão, pegando esse gancho, né, do Douglas, que... Eu acho que o nome do vídeo do Douglas deveria ser assim, o óbvio nunca é óbvio, né? Então, agora, o quanto nós, hoje, nos nossos negócios, temos coisas que, para nós, são óbvias, mas, para o nosso cliente, não. E o quanto poderíamos explorar isso, né? Quanto uma marcenaria fazendo um vídeo sobre a diferença de MDF para MDP, que, para nós, deve ser a mesma coisa, mas não é. O quanto ela pode contribuir e o quanto ela pode atrair novas pessoas. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu busco um vídeo de alguém que está ensinando sobre aquele tema e, se aquela pessoa tiver condições de me atender, se eu não tiver aquilo na minha rede de relacionamentos, mas aquela pessoa tiver condições de me atender, o cara está no Acre, ele consegue me atender, mas ele me trouxe um conhecimento que eu não tinha, parece que ele domina tanto o negócio e me passa essa segurança. Como que é isso? Então, olha que bacana. Vale o mesmo princípio que eu comentei sobre os temas na pergunta da Larissa. É sempre de fora para dentro. Ou seja, tem coisas que são óbvias para nós, mas se aquilo que for óbvio para nós vai gerar valor para o meu cliente, eu preciso contar essa história para ele. Tem coisas que são óbvias para nós que não vão gerar valor. É legal, pegando esse teu exemplo da marcenaria, é legal para o cliente saber a diferença entre MDF e MDP? Eu acredito que sim, para um potencial comprador de marcenaria, mas ele precisa saber tecnicamente o que compõe um MDF, tecnicamente o que compõe um MDP? Não, ele não precisa saber. A não ser que seja um canal para outros marceneiros. Exato, aí tudo bem. Mas, de novo, olha que legal esse teu exemplo, porque daí, de novo, é de fora para dentro. Se eu mudo o meu público, eu mudo a minha mensagem. Se eu estou falando com marceneiros, aí sim, aí eu vou descer na tecnicidade de cada componente. Agora, se não, se eu estou falando com o consumidor ou potencial consumidor, eu vou pegar o MDP e o MDF, vou falar, o MDF serve para tal tipo de aplicação, o MDP para tal tipo de aplicação. Ambos têm resistência à umidade. Opa, espera aí, minha cozinha é um lugar de umidade, eu quero para a minha cozinha, então eu vou ficar atento a esse tipo de informação. Então, o óbvio, ele pode ser óbvio para nós, mas a gente precisa pensar o seguinte, esse meu óbvio aqui vai gerar valor para ele lá na ponta, para o meu cliente? Se gerar, vou contar essa história para ele. Se não gerar, não vou contar essa história para ele. E se mudar o público? E aquele óbvio que não era um gerador de valor para o cliente, virar um gerador de valor para esse novo público? Eu vou comentar isso aqui com ele. O que eu vejo muitas vezes, Igor, é assim, e posso dizer que na associação, nas consultorias eu vejo muito esse discurso, obviamente eu estou lá para ajudar, as pessoas elas gastam muito tempo, inclusive nas próprias redes sociais, explicando como as coisas são feitas, em vez de dizer por que as pessoas ficarão melhores depois que elas compraram aquilo que elas fazem. Tem uma premissa básica de quando você vai adquirir algo, ou quando você vai gastar tempo com algo, quem está nos assistindo, está nos assistindo, porque acredita que essa uma hora aqui, 50 minutos, ao final dela as pessoas estarão melhores. Elas estarão melhores. Elas decidiram nos escutar. Se elas estiverem melhores depois que nos escutarem, elas vão continuar a ser parte da nossa audiência. Esse mesmo raciocínio vale para comprar algo. Pode ser uma necessidade funcional, estou com sede e vou comprar uma água, ou estarei melhor depois que eu comprar essa água, ou pode ser uma necessidade maior, eu vou comprar um iPhone, que é o telefone mais caro que tem, porque eu vou me sentir pertencente a uma classe, estou dando um exemplo bem ruim aqui, uma comunidade high-tech, super cool. Ou seja, as marcas trabalham isso. Então, é um sentimento de pertencimento. Mas a gente sempre acredita que a gente vai estar melhor. A informação principal que as marcas têm que passar para os seus públicos, e uma marca não necessariamente tem um público só, é por que você vai ficar melhor depois de comprar. Essa é a mensagem principal. Então, o óbvio tem que passar por aí. Eu acho que o principal também é escutar o cliente, né? Porque senão, se você fica só atrás da mesa, acaba fazendo comentários ou vídeos, criando conteúdo apenas técnico, né? Então, fica só naquele tecniquês, né? Imagina eu, né? Tendo que explicar isso constantemente para os meus clientes e tal. Então, a gente tem que, a gente até brinca, né? Falar o usuareis, né? De uma maneira que a pessoa, o leigo tenha capacidade de entender isso, né? E isso é muito importante. Então, ter, dar ouvido aos seus clientes, né? Prestar atenção. Opa, se o pessoal está falando muito disso, ou me perguntando muito sobre isso, talvez seja, eles estão querendo entender mais sobre isso. Então, isso é importante. Não ficar apenas atrás da mesa, ou somente na parte técnica do seu negócio, né? Só na produção, né? Tem que ir para frente um pouquinho também, e escutar, né? Dar ouvido também, né? Isso é muito importante. Eu ia te perguntar, qual a melhor forma de ouvir, né? De entender esse público e de ouvir esse público? Tem uma forma melhor ou não? Tem, tem sim. É, tá? Para usar um termo da moda aí agora, né? Nas consultorias, é praticar o que a gente chama de escutativa. Esse é o termo da moda, né, Igor? Cada hora tem termos novos aí, né? Há um tempo atrás era stakeholder. Falar stakeholder era chique, né? Agora virou lugar comum também. Então, a moda agora é falar escutativa. O que é uma escutativa? Eu estou brincando, mas é muito legal. É você escutar o seu cliente com intenções. Qual é a intenção que eu tenho em ouvir esse cliente? Para ele me dar insumo? Para eu ter uma abordagem mais direcionada? É uma escutativa, né? É para que eu conheça as razões pela qual ele deixou de comprar comigo? Pode acontecer. A gente precisa entender. Você praticar a escutativa de uma maneira mais difícil, né? Porque tentar entender por que ele comprou com A, B ou C e não comprou comigo é uma conversa mais dura. Mas a gente tem que ter, né? Tem uma pergunta muito poderosa que eu sempre gosto de fazer e salvo engano meu, devo ter falado esta pergunta no nosso primeiro podcast que eu sempre falo isso também nas nossas consultorias, na associação, que é o seguinte. pergunta para o seu cliente ou para um determinado grupo de cliente a seguinte questão. Se amanhã o meu negócio deixar de existir, do que você vai sentir falta? É uma pergunta muito simples, mas a resposta é muito poderosa. porque ela vai ativar, usando o outro termo da moda aí, o gatilho de escassez na cabeça das pessoas, para que elas vão buscar a resposta de uma maneira diferente do que se a pergunta fosse. Por que você compra na empresa X? É diferente a qualidade da resposta. Essa é uma boa pergunta. Mas acho que o ponto central é escutar o seu cliente com intenções. O que você quer buscar da informação que você vai coletar naquele cliente? E um detalhe importante, gente. O Glenn, na maioria das vezes, ele está disposto a falar. As pessoas querem ser ouvidas. As pessoas se sentem importantes quando alguém para para ouvi-las. E acho que é uma prática que a gente tem que ter de uma maneira mais frequente nos nossos negócios. A gente chega nas redes sociais, os comentários é uma forma de olha, me escutem, me vejam, me olhem. Exatamente. Quer falar? E aí, Igor? Isso aí. E aí, Lari? Tem mais uma pergunta que a gente trouxe, que o Douglas trouxe aqui, sobre a questão da viralização do vídeo, né, Douglas? Eu vou falar aqui, o modem que a operadora de internet instalou, a pessoa perguntou, tá, gente, que ela instalou na casa dela, tem duas frequências, de 2 GHz e outra de 5 GHz. É só deixar uma só para visitantes. Ah, boa. Essa também é muito comum também, né? Aconteceu bastante, né? De repente apareceu, né? Troca o modem, aí você tem a sua rede de minha casa e minha casa 5G. O pessoal já começou a confundir com o 5G do celular, né? É, ela produz GHz aqui. É, GHz, né? A frequência dele, né? O 5G é a quinta geração do celular, né? O sinal do celular. Mas falando especificamente do Wi-Fi, são frequências diferentes. Uma de 2.4 GHz e outra de 5 GHz. O que isso quer dizer? A de 2.4 foi a primeira tecnologia do Wi-Fi que popularizou, tal, que é, ela pega mais longe. Aquela Wi-Fi que você vai pegar, que está instalada na sala, você vai pegar na cozinha, até no quarto. Porém, ela não consegue transmitir altas velocidades. Daí, para ter altas velocidades, para você chegar na velocidade, no Wi-Fi da velocidade que você contratou, aí utiliza-se a rede de 5 GHz. Daí você vai chegar na velocidade que você quer, né? Que você contratou. Só que ela não pega tão longe. Então, vai ser aquele sinal que você vai pegar na sala, na cozinha, mas não chega no seu quarto. Mas ainda continua sendo a mesma rede. Então, é imaginar, tipo, a rodovia e a marginal da rodovia, né? É o mesmo estrado, vai levar para o mesmo lugar, mas não são redes separadas, né? Elas ainda fazem parte da mesma rede. Somente velocidades diferentes. Então, mesmo que elas tenham senhas diferentes, de novo, é a mesma questão igual do repetidor, né? Mesmo que elas tenham senhas diferentes, elas continuam sendo a mesma rede. Então, não são redes isoladas, não. São só duas opções para você. São duas opções para você. Vai mais rápido ou mais devagar? Perfeito. Deixa eu emendar agora com o Rodrigo aqui. Muitas pessoas, muitas empresas, né? O nosso associado que está nos assistindo aqui, com certeza sonha em ter um vídeo viralizando, né? Isso é uma loteria, vamos pensar assim. Mas eu consigo, de repente, né, Rodrigo, fazer um bolão para melhorar as minhas chances de ganhar naquela loteria. Então, fala um pouquinho desse bolão. O que que hoje nós podemos fazer? O que que o pequeno pode fazer para viralizar um vídeo que ele entende que resolve uma dor? Que ele entende que vai ajudar muitas pessoas? O que que está por trás disso? E quais são os fatores que facilitam esse engajamento? Porque, na verdade, é um engajamento que faz aparecer para mais pessoas, né? Pelo pouco que eu entendo, né? É, não, você está correto. E assim, não dá para a gente traçar uma receita do que faz um vídeo viralizar ou não. Não dá para a gente traçar. Mas dá para a gente observar os vídeos que viralizaram e a gente olhar quais foram as características comuns dos vídeos que viralizaram. Destacando aqui de maneira bem explícita que não necessariamente todos os vídeos que tiveram essas características irão viralizar, né? Então, vamos lá. Algumas coisas importantes. O pessoal acha que Reels ou TikTok, por exemplo, é fazer dancinha. Não necessariamente. Ufa! É, não ia rolar. Não ia rolar. Não ia rolar, ia ficar meio estranho. Aí, realmente, já ia limitar uma quantidade enorme. Aí é apelação, velho. Não dá, não dá. Mas alguns vídeos que viralizaram são dancinhas. Nem todos. O Bora Bill não tem dancinha. A Tenzione Picpot. Para quem é mais antigo, tinha aquele do Marcos lá. Como é que era? Do carrinho lá. Qual é o Marco Velho? Marco Velho. Marco Velho. Obrigado, me ajudou. Marco Velho, não sei se vocês se lembram. É o meio mais antigo, né? A Renault chegou a fazer um comercial com o menino. Vocês lembram disso? Verdade. Eu lembro. Surreal o negócio, né? Chegou a luva de pedreiro. É. Também. Também, né? Hoje está no hype aí. O Volkswagen contratou o Amazon Prime, entre outros. O que esses caras têm? Primeiro, é um vídeo muito humanizado. Próprio Rick Chester, né? Próprio Rick Chester. Com vídeo da água. Com vídeo da água. Exatamente. Vamos analisar algumas características comuns. Primeiro, é um vídeo que pode trazer entretenimento pra mim. Eu vou me divertir com aquele vídeo. O Marco Velho é um vídeo puro de entretenimento. Né? O Atenzione Pickpocket também é um vídeo de entretenimento. Fala assim, Rodrigo, mas é um vídeo de alerta pra furto em Veneza. O que tem a ver com entretenimento? É engraçado. Cara, a voz da mulher é engraçada. Vamos admitir? A voz da mulher é engraçada, gente. E a situação dela ficar andando na rua. Fala assim, Atenzione Pickpocket, Pickpocket, porcega tritinho. Enchava câmera, né? Cara, é uma coisa inusitada, você concorda comigo? Então, é entretenimento. Imagina se tivesse um brasileiro na Praça da Sé fazendo isso. Atenção, batedor de carteira. Primeiro que eu tenho vários brasileiros lá, porque tem muito assalto hoje em dia lá, lamentavelmente. Segundo, é uma situação fora do comum. Então, entretenimento. Tudo que nos faz rir tem o potencial de viralizar. Outra coisa que pode fazer o vídeo viralizar. Tudo que tem o potencial de nos emocionar. O caso do Rick Chester é um caso de vídeo que nos faz ter a emoção de que como aquele cara é extremamente inteligente, tem potencial de crescimento sem estar graduado nas melhores escolas. Isso nos emociona. Muitas vezes a gente se enxerga nele. Dentro da sua simplicidade, ele passou... Ele é extremamente inteligente. Sim. E estou falando de uma maneira muito clara. Não estou querendo ficar legal aqui. Não, o cara é fora da curva mesmo. Então, uma história pode nos emocionar. Tem um perfil no Instagram chamado Razões para Acreditar. Tem milhões de seguidores, né? Você deve seguir, você deve também, porque vocês fizeram vacina com a cabeça. Agora eu não estou por dentro. Agora eu estou por dentro. Então, o Razões para Acreditar, ele conta histórias emocionantes, né? Então, tem potencial de viralizar também. Outra coisa que tem potencial de viralizar. O ineditismo. Eu estou contando uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Não é que ninguém não sabe, porque hoje é difícil ter alguma coisa que ninguém não saiba, né? Mas a maioria das pessoas não sabe. E aí eu acho que se enquadra muito o vídeo do Douglas. A maioria das pessoas não sabia que compartilhar a senha do Wi-Fi, você está compartilhando a sua rede. E não apenas o Wi-Fi. Então, tem uma característica de ineditismo, de uma situação comum, a maioria das pessoas. Então, as pessoas param para ver. E aí tem a forma também. Eu falei de ineditismo, eu falei de emoção e falei de entretenimento. Polêmica também? Polêmica também, mas aí alguém sai prejudicado na história. E aí eu não acho legal. Todo o conteúdo que alguém vai sair perdendo, eu não acho que é um conteúdo que as marcas e muito menos as pessoas deveriam fazer. Lamentavelmente, existem perfis que vivem de tragédias alheias e alguns até de fake news. Que acabam aí poluindo feed, poluindo tudo que deveria ter de bom, acaba tendo coisas ruins. E aí também tem um outro ponto, que é a forma de trazer a mensagem. A dança que nós brincamos aqui é uma forma de trazer a mensagem, mas ela não é a única. Você não dançou a hora de falar, compartilhar a senha do Wi-Fi, compartilhar a sua rede. Mas você foi muito didático na sua forma. Outra metáfora que ele usou aqui que foi legal. Quando você falou do 2.4 GHz e do 5 GHz. Você usou uma metade, você falou assim, uma coisa é você trafegar na rodovia, outra coisa é você trafegar na marginal da rodovia. Os limites de velocidade são diferentes. Perfeita a metáfora. Porque todo mundo trafega na rodovia. Ou como passageiro, ou como motorista. Fica mais fácil das pessoas entenderem. Então a forma com que você faz a mensagem, com que você também divulga a mensagem, ela é muito poderosa. Quem é o maior comunicador do país? Silvio Santos. Extremamente simples. E perceba uma coisa do Silvio Santos, gente. Ele faz perguntas óbvias. É ou não é? Aí todo mundo responde, é. Vai ou não vai? Vai. O que é isso, gente? É uma técnica de neurolinguística para fazer a pessoa aos poucos ir concordando com você. Mas é muito simples. Então é muito bacana a gente entender que a boa comunicação mora na simplicidade. E mora na legitimidade. Se eu estivesse aqui falando sobre segurança digital, eu não ia ser tão legítimo quanto o Douglas falando sobre segurança digital. Eu não posso tentar ser o que eu não sou. Hoje eu atendi uma pessoa, uma associada na consultoria. E ela fez a seguinte pergunta para mim. Rodrigo, você acha que eu devo, o quanto você acha que eu devo me modelar em outras pessoas? Porque está na moda. Ela fala, faz igual fulano, faz igual ciclano, faz igual abeltrano. Modelagem, mentoria. Não estou dizendo que isso é ruim. Estou dizendo que se isso for levado de novo ao extremo, é ruim. E eu falei para ela, você, o quanto você deve se modelar, o quanto você acha que deve. Mas se modele em si mesmo. Seja a melhor fulana que você pode ser. Não vou falar o nome dela aqui. Seja a melhor fulana que você pode ser. Seja autêntica, né? Seja a melhor pessoa que você pode ser. Você pode se inspirar em outras pessoas. Isso é bacana demais. Mas se espelhar a ponto de querer ser igual a ela, a tua mensagem vai ficar artificial. Ela não vai ser legítima. Você tem que ser a melhor pessoa que você pode ser. Então se modele à medida que fizer sentido para você. Porque essas pessoas que vendem essas modelagens, seja igual a mim, posa no avião, posa na Lamborghini, posa não sei aonde. Gente, isso é 0,1% das pessoas. Isso não é a maioria das pessoas. E ficam vendendo aí possibilidades e sonhos que a maioria das pessoas não vão alcançar. Não vão. E aí gera uma frustração. Isso, enfim, acaba desencadeando para outras coisas aí. Então a legitimidade, eu sei que ele conversa para o outro lado. Não, não, mas perfeito. A legitimidade é o segredo da boa comunicação também. Ser simples, ser legítimo, ser autêntico. É incrível, né? Você traz a realidade dos fatos. E como está a aula? Que está quase indo para a reta final. Eu já não tenho tudo. Nossa. Está tudo registrado aqui. Não é igual. Como esse vídeo vai estar no ar em breve, a gente vai consumir muito dele ainda. E tem a surpresa que foi, né? Esse vídeo, né? A gente está falando que o que viralizou não foi nem o vídeo completo, né? Foi o corte, né? Só um pedaço dele, né? Então é interessante isso também, né? Às vezes o cara vai fazer um vídeo lá de 10 minutos, 20 minutos, ficando no fim o cortezinho dele. 30 segundos é o que chamou a atenção, né? Então isso também é muito legal. Então, de novo, né? O cara se prepara para um monte de coisa e no fim foi uma sacadinha. Aquele pedacinho que chamou a atenção. Isso também é muito legal também, né? É igual quando você vai numa aula, por exemplo, você absorve uns 10 ou 20% do que o professor fala para você. Você absorve tudo. Porque você tem umas fugas mentais, né? Vamos dizer assim. Então, às vezes, o menor e o direcionado mais curto impacta muito mais do que um vídeo maior. Sabe o que eu tenho vontade de fazer, gente? De verdade? Eu tenho vontade de assistir uma aula de cursinho hoje. Porque na minha época, de cursinho, não tinha celular. E o professor já cantava, já dançava, já rodava pirueta. Eu fico imaginando hoje que além de chamar a atenção de um monte de adolescente, ele está brigando com o celular. Exato. O que esses caras não têm que fazer hoje para fazer a turma prestar atenção? Eu ainda vou assistir uma aula de cursinho para ver o que esses caras estão usando para chamar a atenção desse povo. Eu tive um professor também que dançava na sala de aula. Eu também tive. Fazia fórmula, cantava. Eu decorei física assim, porque não dá. Lembra da Bela Pedódica? Bela Magrela casou-se com o Sr. Barão Ratão. Isso! Nossa! Aí decorei assim também. Oi! Juro, até hoje. É isso, gente. Igor, vamos... Infelizmente, gente, porque o assunto estava bom. Tinha mais perguntas aqui para o Rodrigo. Ah, deixa eu só perguntar para o pessoal que tem essa dúvida. Diferença de curtida, engajamento. Responde aí para a galera. Vamos lá, gente. O que é engajamento? Curtida é uma forma de engajamento. A menos importante. Comentário é uma forma de engajamento. No caso do Instagram, salvar para ler depois é uma baita forma de engajamento. Compartilhar é uma forma de engajamento. Chamar no direct ou no e-mail do LinkedIn. É uma forma de engajamento. Ou seja, a gente tem várias métricas de engajamento. E o que é engajamento no fim do dia? É a pessoa reagindo à sua mensagem. É a melhor coisa que pode acontecer. Desde que não sejam esses comentários odiosos que falamos aqui. Mas não são a maioria. Toda vez que a gente causa uma reação em alguém, a nossa comunicação está sendo bem sucedida. Então, a diferença entre curtida e engajamento. Curtida é uma forma de engajamento, mas a menos importante. E detalhe, a menos geradora de negócio. A gente brinca que curtida é a métrica da vaidade. Isso já virou um clichê para quem trabalha com marketing digital. Curtida é a métrica da vaidade. Não é a que gera negócio. O que vai gerar negócio é você construir um relacionamento nas redes sociais, colocando conteúdos relevantes que façam a pessoa parar o dedo. Porque o brasileiro roda dois Cristo Redentor por dia fazendo assim. Além das oito horas que mencionamos aqui. Mas não é a mais importante. A mais importante é, por exemplo, te chamar no direct. E pediu, ia querer a gente dar uma reunião, pedir um orçamento, pedir uma visita. Então, a curtida é a menos importante. Mas é uma métrica de engajamento. Fica menos tempo, né? Dois segundos ali para ele bater o dedo e ir para o próximo. O compartilhar é poderosíssimo. Olha o poder. Vamos assim, racionalizar o que é o compartilhar. Essa mensagem foi importante para mim. Eu quero que outras pessoas tenham conhecimento dela também. Olha que poder, cara. As pessoas tomam essa decisão inconscientemente. na hora de compartilhar. De novo, o gerador de negócios é aquele que quando dá certo, a pessoa vai passar para outros clientes. Quando dá errado, ela passa para dez. É mais ou menos o mesmo processo, só que na rede social... É exponencializado. Exato. Perfeito. Rodrigão, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, né? Acho que hoje o tema viralização, o tema importância do marketing, enfim, foi colocado aqui. E essa pessoinha que está aqui do meu lado, que ela vai ficar brava comigo agora, ela nos bastidores falou assim, outro dia eu fui gravar um vídeo e eu gravei vinte vezes e desisti. Verdade, verdade. Você e eu. E desisti. A pessoa, uma das pessoas que mais se comunica, que a gente conhece. Agora, o quanto isso acontece hoje, o quanto às vezes um perfeccionismo impede a pessoa de colocar um tema relevante para outras pessoas no ar e como resolver isso, Rodrigão? Cara, eu vi uma pesquisa que diz que o maior medo das pessoas é o de falar em público. É nem o de morrer. É o de falar em público. Eu já tinha ouvido isso. E o segundo maior é o de cobra. Quer dizer, se você estiver falando em público, aparece uma cobra junto aos dois, lascou. Infartou aí o terceiro medo. Exato. Cumpre ali a tríplice tragédia. Mas as pessoas têm medo de falar em público. E o público hoje está atrás dessa câmera aqui. Então é natural que as pessoas tenham medo de falar na câmera. É natural. Agora, o que eu mais vejo, Igor, é assim. É as pessoas se julgando mais do que as pessoas que as assistem julgando-as. Sim. Julgando. É o que eu mais vejo. Tem um comercial de Dove, comercial antigo, chamado Sketches, que é, esqueci, em português, esqueci mesmo. É mais ou menos isso, porque foi um filme americano. Criado por um brasileiro, mas o filme é da Dove americana. O que era esse filme? Eles fizeram um experimento e filmaram esse filme. Filmaram esse filme. Filmaram esse experimento. E aí, ó, errei, hein? Tá vendo? Continuei e rolei aqui. É, filmaram esse experimento pedindo para que as pessoas contrataram um ilustrador e pediram para que esse ilustrador desenhasse as pessoas. O cara do FBI, né? O cara... É, o cara fazia o retrato falado. O FBI. Se descreva para mim. Fazia lá o... Ah, eu tenho o nariz assim, eu tenho o cabelo assado, ah, eu tenho uma papada aqui, eu tenho a orelha feia, eu não sei o quê. Ele fazia. Beleza. E depois chamava uma amiga. Eram só mulheres. Chamava uma amiga dessa pessoa. Descreve a fulana para mim. Ela descrevia de um jeito completamente diferente. Muito mais bonito, mais amigável. A hora que terminamos ele, ele virava os dois retratos, as mulheres choravam de ver como elas se viam e como as amigas se viam. O que isso tem a ver com falar em público? A gente se julga muito mais do que as pessoas nos julgam. Então, eu quero, de verdade, gente, assim, incentivar você que está nos assistindo a não ter medo disso que eu estou fazendo aqui agora. Por quê? É fácil? Não. A gente tem medo. Também... Exato. Eu também tenho frio na barriga antes de vir gravar um podcast como esse aqui. Só a excelência é o sexto podcast que eu gravo. Mas, ainda assim, eu tenho frio na barriga de gravar. Também tenho medo. Só que vencer o medo é uma decisão. Não é uma emoção. É uma decisão racional. Cara, eu vou enfrentar esse negócio e eu vou vencer. E se eu tiver clareza de que as pessoas me julgam menos do que a mim mesmo, do que eu a mim mesmo, eu tenho mais possibilidade. E isso tem tudo a ver com gerar conteúdo humanizado. Conteúdo humanizado gera mais engajamento que pode gerar mais resultado de negócio. Então, fica aí o incentivo para que os nossos... Nossa audiência e os nossos associados da Associação Comercial possam se colocar em frente às câmeras para fechar bons negócios. Se joga. Que demais, hein? Vamos jogar. E eu sempre resumo isso, hein? Vai gravar um vídeo, está com medo? Pensa se quem está assistindo paga seus boletos. Exatamente. Ninguém paga seus boletos. Bom ponto. E outro dia uma pessoa falou, poxa vida, fiz uma live outro dia, tinha 15 pessoas. Mas o que você tem? Uma loja de roupa. Entra 15 pessoas ao mesmo tempo na sua loja para comprar? Não, mas na live tinha. Nossa, é verdade, né? Então tem 15 potenciais clientes ali. Sim. E que não entram ao mesmo tempo na loja de roupa. Então a pessoa fica, não, mas eu vi uma live do fulano, então para de se comparar. É isso aí, gente. Para de se comparar, né, Rodrigão? Para de se comparar. Porque quando você se compara, você acha que nunca vai conseguir. E aí você acaba não fazendo, né? E isso te trava. Em N coisas. Trava não só na hora de gravar um vídeo diante de uma câmera, mas estava na hora de enxergar até onde você pode alcançar como empreendedor. É isso, tenha mais clareza. Ah, e se preparar também é bom. Prepara antes que você vai falar. Ah, sim, claro. Escreve, repete. Pré-condição. Aí é a premissa, né? Tem que se preparar. Isso, isso. Às vezes de pronto sai, né? Às vezes sai melhor do que o pré-pronto. Mas é difícil. E hoje está tão mais simples, né? Hoje você pode até pedir para o chat EPT. Faz um texto para mim. Pois é. Sobre as cinco características do produto X, você joga isso num teleprompter no teu próprio celular. Você grava lendo, né? Hoje está tudo tão mais simples, mas não tem jeito, né? E vocês viram que o vídeo viralizou demais. Triste por chegarmos na reta final. Exato. Infelizmente. Você encerra, eu encerro aqui. Ah, vamos agradecer. Agradecer a você, Igor, pela participação. Brilhante como sempre. Obrigada. Meninos, obrigada mais uma vez. Eu tenho a oportunidade de falar com vocês dois, né? O Rodrigo também já fez uma entrevista muito boa sobre marketing. Douglas também trazendo essas questões dos sistemas. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Muito obrigado. A gente que agradece. É isso. E você que está nos assistindo, compartilha esse vídeo com o seu amigo, com o empreendedor, com o seu amigo, que ainda não é nosso associado. Faz ele surgir na associação comercial do seu lado, em um dos nossos cafés, em um dos nossos eventos. Você não tem noção da reforma que, possivelmente, quando você estiver assistindo, ela já tenha sido concluída. Vocês não têm noção do investimento que a nossa diretoria, a nossa associação fez para você. E agora a associação vai se tornar o verdadeiro poupa-tempo do empresário. Você vai encontrar coisas lá que você nunca viu. Você vai ter consultoria para marcas e patentes. Você vai ter consultoria para vender para o governo. Você vai ter consultoria para importação e exportação. E você vai ter ali um co-working para você trabalhar. De repente, fazer uma reunião com um cliente, se você não tem o seu próprio espaço. Você não tem noção dos investimentos que a gente está fazendo para você. E, possivelmente, quando você esteja assistindo esse vídeo, ainda não aconteceu o nosso jantar. Já deve estar no terceiro lote, quase acabando. Se você ainda tem essa oportunidade. 700 empresários reunidos para você não só curtir um showzaço. E hoje eu já posso falar? Pode. Um showzaço com o Paulo Ricardo. Os mais velhos vão se lembrar, né? De repente, os mais novos não vão. Eu sou super jovem, eu lembro. Mas vai valer a pena de qualquer jeito. Então, e fora o networking que você pode fazer. De repente, a mesa que você escolheu para se sentar, tem ali um potencial parceiro de negócio, que você vai fazer um negócio que vai pagar 10 vezes, 100 vezes o convite que você comprou. Então, deixa eu perguntar. Em que mesa você tem se sentado hoje? Agradecer esses monstros aqui hoje por essa aula, por todo esse conhecimento que nos trouxeram. E vem para a associação e só está faltando você. É isso aí, gente. Ficamos por aqui em TV Axo. Siga, claro, a associação comercial. Acesse o a.com.br no site. E as redes sociais. Acesse Sorocaba. Você pode seguir e saber de tudo que acontece lá, né, Igor? É isso aí. Ah, e também tem o SEMEC. Arroba SEMEC Sorocaba. Também a mulher, ela está arrasando no empreendedorismo. Segue lá que você vai ver as atividades que tem. E é isso. Mais uma vez, agradecer a vocês. Agradecer a você que está assistindo a gente diretamente pelo YouTube da Associação Comercial de Sorocaba. TV Axo fica por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau. Show. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.